Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 30 de novembro. O título de hoje é Unção. Leitura bíblica Levítico 8, do versículo 1 ao 12 e também o versículo 30. Versículo-chave. Moisés derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Levítico 8, doze. O capítulo em que está o texto bíblico de hoje descreve o ritual de consagração dos sacerdotes. Aqueles que seriam encarregados do culto a Deus, em especial da realização de sacrifícios, com muitos detalhes que deveriam ser cumpridos. Um deles era a unção com óleo, feita para dedicar uma pessoa ou um objeto para o Senhor. Este momento foi tão especial na vida de Moisés, Arão e todo o povo de Israel, que o Salmo 133 o menciona. Versículo 2. Arão já vinha auxiliando Moisés na condução do povo hebreu a caminho da terra prometida desde a saída do Egito. Esta liderança não foi fácil para eles, pois tiveram de lutar muito para tentar preservar a unidade entre todos os peregrinos no deserto. Assim, como hoje, também acontece entre os filhos de Deus. A unção que cada cristão recebe é o próprio Espírito Santo. Veja na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 20 e 27. Ao ser consagrado e dedicado ao Senhor, seu papel é buscar a unidade e a união onde parece que nunca haverá. Ser um agente de paz em meio às guerras. Deve promover alegria diante do caos, pronunciando as palavras certas em ambientes conflituosos, exercendo um sacerdócio santo, primeira carta de Pedro 2, 5, e oferecendo a si mesmo como sacrifício. Vivo, está sempre na contramão do que dita o mundo sem Deus. Busca a sensatez da Bíblia em meio às confusões e demonstra que a sua força vem do Senhor. Ao orar por alguém que está doente, crê que Deus possa curá-lo se assim desejar. É servo, amigo, companheiro, um bom cônjuge, filho, profissional e cidadão. Tudo isso parece muito difícil. A questão é que o cristão não faz nada disso por suas próprias forças. Assim como a unção capacitava os sacerdotes para exercer suas funções, o Espírito Santo é que possibilita àquele que foi ungido por ele a servir a Deus conforme Jesus ensinou por meio de seu exemplo. É a unção do Espírito Santo que capacita o cristão a viver como agrada a Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br É a unção do Espírito Santo.